Um programa de conscientização infantil sobre a importância do tratamento de esgoto começou a ser desenvolvido em Blumenau. Vamos aos detalhes, a reportagem está na tela. Hoje, Blumenau tem apenas 7% do esgoto tratado. A falta de saneamento básico pode provocar diversos problemas para a sociedade, inclusive doenças graves como a leptospirose e a febre amarela. O programa, chamado Tratar Bem nas Escolas, tem como objetivo oferecer capacitação sobre informações de saneamento básico. Saúde, meio ambiente, qualidade de vida, enfim, esses são os principais temas. Esta primeira etapa do projeto prevê a capacitação de professores da rede pública e privada. Em seguida, serão convidados os alunos e a comunidade em geral, como funcionários de postos de saúde e integrantes de associações de moradores. Esta professora participou do lançamento do projeto e gostou da proposta. Quando se trata do meio ambiente, quando se trata da natureza, às vezes há muita fala, muita fala e não há uma ação. E que bom que alguém teve essa ideia e já deu a partida. E que importância isso vai ter também para frente, né? Com tudo ligado com relação ao esgoto e a qualidade de vida para a nossa gente. E evidentemente, vamos ficar atentos a esse crescimento no tratamento do esgoto na cidade de Blumenau. O meio ambiente é fundamental, né? E aí